Acredite se quiser, meus amigos, 2020 acabou. Quem tá aqui assistindo esse vídeo é porque sobreviveu, e se a gente sobreviveu, a gente quer saber o que tem no horizonte chegando aí em games. A gente tá aqui nesse vídeo, eu e o Vitão, pra falar sobre 21 no mundo dos games. Vamos falar sobre a indústria, vamos falar sobre eventos? Vai voltar a ter E3 esse ano? A gente não sabe. O que vai ter de novidades pra Playstation, pra Xbox, pra Nintendo, pra PC? Fica aí ligado com a gente depois da vinheta. Mas antes de entrar nesse papo de o que vai acontecer em 21 ou 2021, ou o que você quiser chamar esse ano, lembre-se de acompanhar a gente nas lives da Twitch, twitch.tv.dnmbr. Estamos ao vivo de segunda a sexta, a partir das 12h30. E também, claro, se você está vendo isso no YouTube, assinar o canal, curtir o vídeo, tocar aquele sininho, né, pra dar notificação, e seguir a gente nas redes sociais, que a gente costuma ser legal. E costuma ter informações insiders de uma das pessoas desse vídeo. Ai, meu Deus. Então, se você quiser, novidade de 21. A respeito de 21. Vamos lá, Vitor. Acho que... Não tem muito como começar de outro jeito, o que é ruim pra gente, porque o algoritmo do YouTube vai detectar que a gente falou essa palavra, e vai despriorizar... Não, despriorizar não. Despriorizar o nosso vídeo no algoritmo. Mas, assim, muitos analistas falaram no ano passado, ao longo de 2020 inteiro, que as reais consequências do Covid, essa era a palavra, a gente só ia sentir na indústria dos games a partir de 2021. Porque, assim, é aquela coisa, jogos que eram previstos pro ano passado, em geral, em sua grande maioria, e até alguns que não deveriam ter sido lançados no ano passado, acabaram saindo no ano passado, né? Porque você entra naquela fase final de desenvolvimento, não tem mais tanta coisa pra resolver, você consegue dar um jeito ali, pensar... Ah, depois a gente lança a patch pra corrigir os problemas mais críticos, né? É, a estrutura central do jogo e a estrutura geral é meio que aquela. Tem os polimentos que você precisa fazer, corrigir tudo, mas, em geral, as coisas estão prontas... Alguns meses... Mês antes do lançamento. Agora, jogos que eram previstos originalmente pra 2021, 2021, eles chegam naquele ponto em que, cara, eles ainda estão construindo os alicerces daquele jogo, possivelmente. Ainda estão, sei lá, criando fases novas, criando conceitos novos que vão se tornar realidade alguns meses depois. E é muito possi... Muito possível não, possível é, mas é muito provável que esses jogos sejam os jogos que realmente vão ficar... Vão ser empurrados lá pra frente. E eu queria saber de você, Vitor, você acha que esse ano vai ser mais pobre em termos de lançamentos do que foi 2020 por causa dessa treta do Covid? Eu acho que sim, especialmente porque não acabou, né? A gente ainda tá aqui no meio. Não sei quando vai acabar, a gente pode até entrar em um pormenor sobre eventos que a gente vai me citar, mas... Eu não sei quando isso vai acabar, eu não sei... Especialmente com autoridades fazendo merda e não resolvendo os problemas, não fazendo uma campanha de vacinação plena. Isso não tô falando aqui só do Brasil, porque Brasil tem as nossas feiras locais, mas vários lugares do mundo estão acontecendo a mesma coisa, especialmente nos Estados Unidos. Então, eu não sei quando essas campanhas de vacinação vão ser extremas, vão ser efetivas o suficiente, o que pode acontecer no meio, estão falando de mudanças, de transmissão do vírus, né? Expandindo o vírus ou tipos novos e tal. Tipos novos, não, eu perdi a palavra, mas enfim... As variantes, né? O vírus pode mudar, e sem uma campanha de vacinação efetiva, é muito provável que ele continue a mudar. Sem imunidade, sem imunidade geral. Por isso, quanto mais tempo se passar, e quanto menos isso se estabelecer, é muito mais provável que esses jogos que estavam realmente previstos pro meio, especialmente pro meio, pro começo até acho que... Ainda sai em 2021. É, mas do meio pra frente é muito incógnita. Acho que tem, assim, demonstrativos claros disso. Se você fizer uma comparação com 2020, que, assim, 2020, vamos lembrar, ano de estreia de geração nova, que, em geral, significa que é um ano mais escasso em termos de lançamentos, né? Olhando historicamente, porque as produtoras estão meio divididas entre os consoles antigos e os consoles novos, acabam empurrando alguns projetos pra um tempo depois, pra aproveitar quando o Play 5 e o Xbox Series já estiverem mais populares. E mesmo assim, se você for ver, a essa altura do ano passado, a gente tava achando que, por exemplo, nos primeiros seis meses, a gente teria Avengers, Last of Us, Cyberpunk, jogos que saíram em algum momento, mas também Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3, assim, era um calendário muito mais recheado de lançamentos a essa altura do ano. Enquanto que, nesse momento que a gente tá, a gente tem algumas previsões de lançamento. Da parte da Nintendo, a gente tem o Mario 3D World, o Bravely The Fall 2 e o Monster Hunter Rise. Em termos de third party, a gente tem o remake do Nier, a gente tem Hitman 3, The Medium, que foi adiado do ano passado, e Deathloop Outriders. Eu acho que esses são os jogos que a gente sabe que saem no primeiro semestre de 2021. Lembrando, ano que normalmente seria melhor em termos de lançamentos do que o anterior, que era um ano dividido entre duas gerações. Então, assim, já dá pra ver que esse ano vai ser meio esquisito em termos de lançamentos, né? Eu acho que vai ter um receio inicial de muitas publishers desenvolvedoras de cravar datas, porque, assim, por um lado, eu acho que a esse ponto as pessoas devem estar mais acostumadas a trabalhar de casa. Mas, por outro, ainda são desafios grandes. Acho que até rolou papos, a galera falando, ah, os desafios de fazer jogos remotamente. Acho que o Harada, o Katsuryo Harada, o diretor do Tekken, recentemente ele falou que ele tá trabalhando em um projeto grande pra Bandai Namco. Tekken de Mundo Aberto. Só que, por causa da Covid, é difícil começar o trabalho propriamente. É um trabalho de, especialmente, imagino que jogos em pré-produção e produção inicial devam estar muito fodidos, porque acho que requer uma união clara e mais presencial de pessoas. Precisa ter reunião. Precisa ter uma coisa mais criativa. Porque não tem nada, né? É. E eu acho que eu lembro de, eu não sei se foi a Blizzard que falou alguma coisa, foi uma entrevista que eu participava, que eu participei em uma entrevista em coletiva com a Blizzard, com os desenvolvedores da Blizzard do Shadowlands. Eles falaram que tem muitas coisas interessantes que a gente vai usar, por exemplo, conferências, tem coisas mais remotas, não precisarem todo mundo ir numa sala de reunião e tal, e ficar lá no fundo e ser uma coisa mais complexa e mais difícil. Mas, por outro lado, existe um senso de camaradagem, um senso de união e de colaboração que meio que se perde sem estar junto. A gente, como, assim, redação, obviamente é em uma escala muito menor, mas a gente tem um certo processo criativo que eu imagino que seja comparável com o de criação de um videogame, né? Em certos momentos. E tem muito daquela coisa que eu, até hoje, sinto falta de, tipo, cara, sei lá, eu tô aqui na minha mesa, ali na mesa do lado tem absolutamente todas as outras pessoas com quem eu trabalho. E tem aquele momento que, tipo, vem uma ideia idiota na sua cabeça, você simplesmente fala, a pessoa do lado pega, joga uma outra coisa em cima daquilo, e esse processo orgânico de formação de ideias mesmo, que é uma coisa muito beneficiada pela presença local da equipe, é um negócio que se perde na pandemia, né? Perde muito. Por mais que... Tem uns esquemas lá, a galera, tipo, cria um servidor no Discord, que cada um tem uma sala de chat pura, tipo, não é a mesma coisa. Você não tem mais esse contato mais próximo, né? E eu imagino, como você tá dizendo aí, que principalmente em jogos que estão iniciando desenvolvimento, que ainda estão em pré-produção e tal, isso foi muito prejudicado. E, assim, pra ser sincero, gente, eu comecei perguntando pra você, mas eu tenho a minha opinião de que o Covid vai ser um negócio que a gente vai sentir por muitos anos ainda na indústria. Eu não duvido, por exemplo, que, sei lá, jogo que vai sair em 2023 ainda vai ter Dev falando que... Então, durante o desenvolvimento desse jogo, a gente teve muita dificuldade por causa da pandemia. Então, eu acho que 2021 vai ser o pior ano nesse sentido. Então, se preparem. E já que a gente tá falando de se preparem, vamos passar pra parte de eventos, Vitor. Começando por E3. E3, a famosa feira mais importante da indústria dos games, que começou 2020 já em... Já, assim, tropicando. Vamos lembrar que a Sony não participou já da edição 2019. Não ia participar, é, no 2019. Falou que não iria participar em 2020. Então, assim, a E3, ela já não estava numa posição confortável, mesmo pré-Covid. Não vai rolar E3 esse ano de novo, né, Vitor? Cara, eu fico pensando porque... Não rolou ano passado e a ESA falou... Tá, mas a gente vai fazer coisas diferentes, vai ajudar a desenvolver não sei o quê, fazer outros eventos remotos e tal. E nada disso fruiu. Eles não conseguiram criar nada, o que é insano pra mim. Então, eu não sei o que eles estão... É insano mesmo, cara? Porque a ESA é, tipo, é uma organização de burocratas, né, cara? É, então, é insano no geral. A ESA é realmente uma entidade muito estranha, muito... Muito bosta, né? É um lobby muito fraco, honestamente. A indústria de games precisa reformular esse negócio, porque a ESA, além de organizar essas... ser um órgão que faz a E3, faz essas coisas, ela é um lobby pra indústria de games. Nos Estados Unidos, é. É, nos Estados Unidos. Em teoria, ela teria como objetivo se defender os interesses e ajudar a indústria, em especial com relação ao governo. Sei lá, negociações com o Congresso, essas coisas. E a ESA, eu não sei o que a ESA faz nesse sentido. Não faz nada, não faz nada. Não faz nada. Fica lá... Então, acho que isso acabou se expandindo pra coisa que eles faziam de melhor, que era, teoricamente, a E3. Eles não fizeram nenhum evento remoto em 2020, eu não sei o que eles planejam em 2021, porque, cara, eu não imagino que as coisas estejam melhores. Não, não estarão, não estarão. Assim, em junho, o plano... Em junho não vai ter, não. Ainda não vai rolar eventos presenciais, especialmente com o jeito que a pandemia está sendo tratada lá nos Estados Unidos. E eu não sei o que eles vão fazer de coisa remota, porque, né, se eles não fizeram nada esse ano... Eu acho que não vai ter, em nenhum nível. Assim, eu acredito que eles vão tentar fazer alguma coisa remota, mas a realidade é, e o ano passado demonstrou isso, as desenvolvedoras não precisam da ESA, elas não precisam de uma força centralizadora pra concentrar esses eventos. Elas podem fazer o próprio evento por conta própria. A EA vai lá e faz o evento dela, todo mundo vai assistir. A Activision vai lá e faz o evento dela, todo mundo vai assistir. A Sony, Microsoft, Nintendo, não precisa da ESA. É um intermediário completamente redundante ali no meio. Eu acho... É ideal com esse ponto. Eu acho que esse ano é o ano que a marca E3 morre, de vez, assim, porque... Sei lá, talvez aí quando eu tiver 100% todo mundo vacinado, o negócio estiver mais no espelho retrovisor, aí eles façam um evento e consigam retomar alguns nomes grandes de produtoras e tal, mas, assim, eu... Eu não marcaria nada no meu calendário pra junho, cara, esse ano. Eu acho que não vai ter nada. Eu acho que é esse ponto. É mais interessante ver como as empresas vão querer fazer essa diáspora mesmo, ou, sim, elas vão querer... Fazer uma semana só, né? É, organizar uma apresentação própria. É, porque eu acho que a E3 estava perdendo muita força nos últimos anos e 2020 foi meio que um... Uma padical? Não necessariamente uma padical, mas foi o momento em que a natureza meio vestigial dela meio que se comprovou. Sim. Mas tem outros eventos. A gente tem aí... Você assinalou isso, eu fiquei chocado que o nome desse evento é BlizzConline. BlizzConline, tudo junto. Os caras são uns palhaços, né? Blizzard que não acerta uma faz uns três anos. É, continua errando, pelo visto. Mas eles vão fazer uma edição... Então, assim, eles já desistiram da ideia de fazer uma BlizzCon presencial, como eles fariam no fim do ano. Vamos fazer uma... Isso faz tempo, né? É. No passado já não teve, né? Não teve, é. Eles cancelaram, acho que no meio do ano, ou em abril, ou em março, não lembro exatamente a época, mas foi mais ou menos do começo pro meio do ano. E falaram, ah, a gente vai fazer alguma coisa online. E depois, alguns meses atrás, eles anunciaram a BlizzConline, nome terrível. É... E que, acho que o diferencial também é que ela vai, assim como a CCCXP, né? De certa forma. Ela tá disponível pra... Ela vai tá disponível a CCCXP Worlds, no caso, que a gente pode fazer. Ela vai estar disponível gratuitamente pra todo o público, todos terão a oportunidade de assistir. Pra quem não lembra, a BlizzCon original, além de ser um evento presencial, tinha coisas que você poderia ver online, mas se você tivesse um passe, você comprasse um ingresso virtual. E vai rolar em fevereiro. Esse é o... Basicamente... Basicamente não. É literalmente o único evento de games que a gente tem confirmado para o primeiro semestre. Segundo semestre, tem algumas outras coisas que já estão confirmadas. GamesCon, confirmado pra agosto. Não sei. Na Alemanha. A Alemanha tá em progresso ali. Eles estão caminhando bem com a campanha de vacinação. Então, ali é mais... Já começa a entrar no campo do plausível. Tokyo Game Show setembro. E Brasil Game Show outubro, que sinceramente... E... A gente não sabe de GameXP. Obviamente a galera vai perguntar nesse vídeo. A gente não sabe. A gente não é parte da organização da GameXP. É assim... Há planos de coisas no começo do ano. Sim. Só pra quem acompanha especialmente esportes, a gente vai ter a final da... Da... Do Campeonato Feminino de CSGO. Vai ser lá na GameXP. E... Mas... Além... Brevidades em nove. Eu acho que é o resto das coisas que a gente pode falar. A gente não tem detalhes pra passar a respeito do que vai rolar esse ano de GameXP. Mas a galera responsável tá trabalhando nisso. É... Mas então, o que... Acho que a realidade desse ano é... Somando esses dois tópicos que a gente discutiu aqui. Que acho que já... Já cobre bem o ano. É... Lançamentos escassos, na minha opinião. E eventos esporádicos. Eu não... Eu não consigo enxergar... É... Mais do que esporádicos, pontuais. Eu acho que assim, por exemplo, quando a Capcom tiver... Uma data pra falar de... Uma data de lançamento pro Resident Evil 8, eles vão fazer um evento de Resident Evil 8. Eles vão marcar lá, postar no Twitter, tipo, vem aqui para conferir novidades de Resident Evil 8. Eu... Eu acho que os tempos de... É... Ah, nossa! É a conferência da Sony. Ou... A conferência de tal produtor em que eles vão falar sobre todos os jogos... Todos os jogos dos catálogos deles e tal. Eu acho que isso aí acabou, cara. Eu não sei de você, porque... É isso que a gente tá falando. Eles não têm mais aquela... A... A coragem de colocar uma data com muita antecedência no jogo. Porque vai ser adiado. Assim, vai dar ruim. É... Tem muitas incógnitas. Muitas, cara. Então, sei lá, a Square Enix vai fazer uma conferência pra mostrar... É... Jogo ocidental, pra mostrar Final Fantasy VI, Outriders, DLC do Avengers e tal. E eles não vão dar data pra nada disso durante o evento. Eu acho muito improvável que... Que... Que tenha isso. É... Não sei você. O que você acha? É, não. Eu acho que... Esse ponto... É um ano muito... Atípico. É um ano que a gente... De certa forma, a gente não superou as bostas do ano passado. Vai ter que lidar com novas. Vai ter que lidar com o... O pós disso. Espero. Né? Então... Porque não dá pra continuar do mesmo jeito. Sim. É... E eu acho que isso reflete no jeito em que os jogos estão sendo desenvolvidos. No jeito em que eles estão sendo vendidos pro povo, né? É... Mesmo ano passado, lembrar... As linhas de distribuição estavam extremamente afetadas ao ponto do Last of Us ser adiado. Mesmo com o jogo essencialmente pronto. É, é verdade. É... Eu acho que isso só tende... A não ser que... Consigam encontrar formas de se adaptar a isso de certa forma. Especialmente nos canais de distribuição, de venda. É... Vai ser... Bem complicado em termos de... De distribuição, de venda, de desenvolvimento. É... É um ano muito estranho. É... Do jeito que 2020 não começou tão estranho, mas... A gente ainda viveu a ser barbas dele. Assim... Acho que pra resumir, a gente começou 2020 com vídeos extremamente otimistas nesse canal. E deu que deu. Então eu acho nada mais justo que a gente começar com um vídeo extremamente pessimista como esse aqui, esse ano. E aí quem sabe... Quem sabe as coisas engrenham. O mundo se prova... Prova menos escroto. É. Não vai. É... É complicado. Vamos ficar de olho. Obviamente aqui a gente vai continuar acompanhando todas as novidades quando tiver evento. Mesmo que seja pontual, a gente vai cobrir por aqui no The Enemy. Agora eu quero saber de vocês aí que estão assistindo esse vídeo. O que vocês acham que vai rolar em 2021? Vai ter muito jogo? A galera vai conseguir entregar tudo que eles tinham planejado? Vai ter evento? Será que vai ter três? Online? Não sei. Diz aí pra gente nos comentários. Não se esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver conteúdo novo por aqui. Gente, um beijo, um abraço e feliz 2021.